E a previsão de tempestades continua valendo para esta madrugada. Veja os detalhes da previsão do tempo com Arthur Miller. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. E começando com a previsão do tempo hoje, alertando que o tempo severo continua na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, essa noite, essa madrugada, temos aí risco ainda de temporais tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No decorrer da terça-feira, a tendência dos temporais continuarem, mas somente em áreas aqui do leste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Isso porque temos a presença ainda de um cavado, na qual ainda tem a possibilidade não só de rajadas de vento passando de 100 km por hora, como também queda de granizo. Quando a gente olha então para o tempo na terça, chuvas aí principalmente no sul do Rio Grande do Sul, e áreas de Santa Catarina. O tempo fica mais firme, principalmente no Paraná, na qual, no estado paranaense, máximas voltam a passar de 33, 34 graus. E a chuva, em cinco dias, é mais volumosa no sul do Rio Grande do Sul, com acumulados aí na casa de 50, 80 mm, que acabam prejudicando os trabalhos em campo. Quando a gente olha para a região sudeste, o calorão continua no interior da região, máximas de 40 no interior de São Paulo, 35 no Rio de Janeiro, 37 em Unaí, e uma terça-feira que é praticamente de sol em grande parte das áreas. E essa chuva que a gente vê aqui em São Paulo, sul de Minas e até no Espírito Santo, é devido a uma frente fria que vai avançar na região sul a partir de quinta e sexta-feira, e no próximo final de semana, pode ter aí trovoadas, principalmente no sábado, mas mesmo assim, não deve trazer chuva volumosa para garantir uma reposição hídrica no solo. No centro-oeste, uma terça-feira ensolarada, com trovoadas, principalmente aqui no noroeste de Mato Grosso, pode vir aí com rajadas de vento mais intensas, na qual, máximas passam de 42 graus em Mato Grosso, 41, 42 também em Mato Grosso do Sul. A chuva, em cinco dias, não chega a 5, 10 milímetros, principalmente no oeste de Mato Grosso, sul de Mato Grosso do Sul, e também em áreas de tripse divisa. Lembrando que a chuva só começa a retornar para a região a partir da segunda quinzena de outubro. No nordeste, a chuva até avança aqui para o norte da Bahia, interior de Pernambuco, mas não é chuva volumosa, pode vir na forma de trovoadas, mas com acumulados aqui não somam 10 milímetros, já que a máxima bate na casa de 40 graus no Piauí, e quando a gente vê o acumulado da semana, só fica aqui na faixa litorânea e não soma nem 5, 10 milímetros. Para finalizar com a região norte, então, temporais começam a surgir aqui no centro-sul do Pará, Rondônia e áreas também da faixa leste do Amazonas, na qual o período chuvoso começa a retornar aos poucos, já que agora com a primavera tem a combinação de calor e umidade, mas lembrando que não é uma chuva bem distribuída. Máximas que batem na casa de 39 graus em Rondônia, 39 graus no Tocantins, e o acumulado da semana começa a ser mais otimista. Chuva se distribuindo, mas mesmo assim é 10, 15 milímetros, o que ajuda principalmente a evitar o risco para focos de incêndio, mas está muito longe de reverter o quadro de déficit hídrico de toda a região norte do país.